Olá, eu sou o Thiago, sou o instrutor da oficina de Kung Fu da EFMG Ouro Preto desde 2008. A oficina de Kung Fu é um projeto de extensão que acontece na EFMG desde 2002, atendendo tanto o público interno quanto o público externo. Dentre várias coisas que acontecem, participamos de algumas competições esportivas, sendo que o nosso melhor resultado foi uma atleta que chegou a competir no Campeonato Aníbal Mundial na China. Ela foi com o apoio da EFMG, em conjunto com a UFOP. O Kung Fu Marte Marcial Chineso, que treinar o Kung Fu tem grandes vantagens, a gente consegue trabalhar a concentração, a força de vontade, a dedicação, o melhor físico, concentração, respiração, como diz aquela história, a gente sempre que pratica é suspeito para falar, mas eu gosto bastante. Convido quem tiver interesse depois a fazer uma aula experimental. Tem um tempo de pandemia e tudo, mas assim que acabar esse tempo, voltar tudo ao normal, vocês estão convidados a fazer uma aula conosco lá. Lembrando também que vamos começar com o projeto online, né? Vamos ter umas aulas de Kung Fu à distância, então quem tiver interesse é só participar. Agora a gente vai demonstrar algumas das atividades que são treinadas lá no projeto. Lembrando que a gente não vai fazer nada com o contato devido a essa situação do vírus, né? Então a gente preferiu demonstrar só sozinho mesmo, no máximo próximo, respeitando uma distância, todo mundo de máscara, por causa desse momento mais delicado, né? Mas assim, algumas atividades, então, a gente não vai demonstrar nessa apresentação, mas fica para quando vocês forem lá conhecer o nosso projeto. Beleza? Então eu espero que vocês gostem aí. A gente vai demonstrar os Kati's, que são as sequências de movimento, e ao longo da explicação, ao longo da apresentação, eu vou explicando para vocês. Aqui podemos ver, nós tratamos executando algumas técnicas de mão, que são movimentos que são aprendidos durante a aula. Já nesse vídeo, nós temos algumas técnicas de perna, que também são movimentos que são treinados durante a aula de Kung Fu. Aqui tem a apresentação de um Kati Shaolin, esse seria o terceiro Kati. Então, pode ver que tem movimentos de soco, chute, defesas. Então, todos esses movimentos são movimentos de luta. É como se ele estivesse fazendo uma luta imaginária. Todos esses movimentos são uma aplicação marcial. E aí, à medida que o aluno vai treinando, ele mesmo vai desenvolvendo as próprias aplicações para os movimentos, e vai também conhecendo, mas que eu devia discutir com os colegas e conhecendo cada um, a aplicação que o outro criou. E assim, vamos trabalhando qual que funciona e qual não funcionaria tão bem. Então, o próprio aluno vai se desenvolvendo e vai criando as suas próprias formas de utilizar os movimentos aprendidos. Muitos se falam que o curso é das armas. Então, a gente divide as armas em cúlpes, como punhal, armas médias, como facão, espada, e as armas longas, como bastão e a lança. Geralmente, na nossa escola, a primeira arma que você vai aprender vai ser o bastão. A gente fala que é a arma mais comum, mais simples, assim, se você está numa mata, você pega o bastão. No seu dia a dia, às vezes, você tem um cabo de vassoura e tudo. Então, é uma arma mais simples, talvez uma arma mais barata também e é mais fácil de encontrar. Então, por isso que a gente começa pelo bastão, que é uma arma clássica do Kung Fu, uma das armas mais famosas. Então, agora, a gente continuando, a gente tem o Katia do Facão, média, o Facão Shaolin. Sendo que essa arma tem muitos movimentos circulares que servem para ataque e defesa. Lembrando que o Facão é uma arma que tem como característica mais o corte. Então, vocês podem reparar que o nosso atleta, ele está mais fazendo movimentos como se fosse cortado alguma coisa. Isso é o objetivo dessa arma. No Kung Fu, muito se fala dos animais e dos insetos como o Lovadeus. Neste vídeo, é possível ver um dos nossos atletas realizando a forma de Lovadeus. É possível perceber em alguns momentos que as mãos deles lembram a pata do Lovadeus. Então, essa forma, ela foi criada a partir da observação dos movimentos do inseto. Na verdade, a gente tem um estilo de Kung Fu, que é o estilo Lovadeus, que é totalmente baseado em movimentos precisos com isso. Aqui nós temos o vídeo do Tai Chi. Essa que é a Fomiang, é caracterizada por movimentos mais lentos. Muitas vezes as pessoas acham que por isso é mais simples, ou menos eficaz. Na verdade, ele costuma ter movimentos bem complexos. E o Tai Chi, muitas vezes, é visto por idosos fazendo. As pessoas acham que é coisa de gente idosa. Mas, na verdade, muitas pessoas acreditam que só as pessoas que têm mais tempo, que têm mais sabedoria, que conseguem realmente entender os movimentos. Então, na verdade, seria o contrário. Seria que só eles têm a capacidade para conseguir absorver e entender os movimentos. Mas também tem a filosofia do Tai Chi de trabalhar a energia interna, por isso os movimentos um pouco mais lentos. E, dizendo ainda que, acredita-se que se você consegue fazer devagar, você também consegue fazer rápido. Basta praticar. CREAT.